Tantas Palavras Me disse adeus no espelho quando ator Vai me estrear iluminando Toda esta cidade como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de mim Anoidecer Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saber Anoidecer Anoidecer Tantas Palavras Anoidecer Anoidecer E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Anoidecer Pra eu esquecer de mim Anoidecer 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 Amém.